Venham, venham, aqui ó, fiquem de lado, deixa eles entrarem, dêem Vinte horas e vinte e cinco minutos deste sábado, dois de janeiro de 2016 Agora a banda de pífano de Santana de Ipanema, do seu João Quirino Vai entrar na igrejinha aqui do sítio Jaqueira Aqui os pifaneiros É o Givan, né, o Ivo É o Manuel Inácio Bezerra O seu João Quirino é na caixa, aqui O tambor é o Zé No prato é o Francisco E o Zé Ferreira é na zapumba Então vamos entrar aqui na igreja Junto com a banda de pífano E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí